Eu nem sei dizer o quanto ela é linda Ela é Alice, mas sou eu quem tô no país das maravilhas E eu ando meio perdido, minha cabeça tá explodindo Não faço ideia, sei o que dizer, só tô esperando acontecer, esperando acontecer Eu nem sei dizer o quanto ela é linda Ela é Alice, mas sou eu quem tô no país das maravilhas No meu sonho você sempre vem e eu não consigo pensar em nada além Porque diabos você foi me algemar Então vou tomar esse chapeleiro pra curar meu amor inteiro Então vou tomar esse chapeleiro pra curar meu amor inteiro E eu nem sei dizer o quanto ela é linda Ela é Alice, mas sou eu quem tô no país das maravilhas Eu nem sei dizer o quanto ela é linda Ela é Alice, mas sou eu quem tô no país das maravilhas Eu me solta, eu me solta Eu me solta, eu só me solta Amém